E aí E aí, Paulo? E aí, garoto, pedal mil, viu? Quem não veio, ficou... Ficou pra trás. Perdi aqui. Só envia uma coisa dessa, a natureza dessa, hein, cara? É, a natureza é tudo na vida. O pedal natureza é esse. Olha a sua visão, olha a sua visão. Muito bonito. Isso aqui vale a pena, você... Chico do Fota. Chico do Fota. E essa menina? Não! Deixa o capacete, menina. Que menina linda! Caramba! É essa! Estou só do régua lá. Eu quero ficar, sabe? Não é difícil? Você vai ficar, Paulo? Vem depois. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Esse daí é boa, né? É exótico.